Vamos lembrar do último ano dele no Grêmio? Sim. Não foi um ano feliz. 2019. E ele já tinha problemas extra-campo. Já. Já era um jogador que constantemente... Ele saiu do Grêmio por isso. A gente via notícias, a gente sabia de bastidores, de coisas, de sérios problemas. E o Renato queria matar ele. E o Renato queria matar, sim, em relação ao pai e filho, tá? O filho tá aprontando. E o Renato sabia, o Renato queria o rim do Luan, porque não aguentava mais o Luan. Porque as coisas foram chorando. E no campo a gente via isso. A performance dele no campo era muito abaixo do que a gente tava acostumado. Ele teve uma queda técnica violenta. Então não começou ele em São Paulo isso. Exatamente. Já começou aqui. Então tem que cuidar as amizades, tem que cuidar onde ele vai frequentar. Se ele realmente tem dependência de álcool, ele não pode chegar nem na cervejinha do churrasco dos amigos. Ele não pode dar um gole. Porque a gente não é uma questão assim... Quem já lidou com pessoas que têm problemas com alcoolismo sabe que a pessoa não pode nem cheirar. Ela não pode nem sentir o cheirinho do álcool. Porque isso aí já remete o corpo a um estado físico da dependência. E aí uma gota dentro do corpo já altera todo o estado químico do corpo. Então tem que ter essa vigia. Não é só ele querer. Tem que ter uma vigia, tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento físico, fisiológico dele também, para que ele possa corresponder. Porque senão vai ser o mesmo Luan de 2019, que eu acho que o torcedor esqueceu. Eu não esqueci. O Luan de 2019 foi muito criticado. Foi muito criticado por todos nós. E porque ele jogou mal mesmo. Mas talvez assim, Augusto, eu estava pensando, sabe, em cima do que tu está colocando aí, o susto que ele tomou lá em São Paulo, talvez tenha sido, por mais lamentável que foi o episódio, tenha sido o grande responsável por acender o sinal de alerta para o Luan. Tipo, olha a gravidade e a proporção do que aconteceu em cima do que eu fiz para a minha carreira. Sabe o que para mim muda muito nessa questão? Eu já vou dar a minha visão sobre o fato. Mas assim, o que muda muito é, o Luan tinha ido naquela semana, no podcast do Denilson com o Chico Garcia, dizer que ele estava focado, que ele tinha contratado preparador físico, que é verdade, que ele estava se alimentando melhor, que ele estava e tinha pedido para o Luxemburgo uma chance e não estava recebendo, mas que ele estava pronto para jogar. E aí é muito simbólico, ele está num hotel, ele e mais amigos, com 10 mulheres. É direito dele? É. Mas assim, ele estava alcoolizado, os camaradas estavam alcoolizados, eles estavam lá madrugada, na madrugada. Aí tu vai dizer, JB, mas ele tem direito? Claro que ele tem direito. Mas se tu está devendo, porque tu estava na noite e não estava performando por conta disso, e aí tu dá uma entrevista num podcast gigantesco, é maravilhoso, o podcast é muito bom, inclusive faço aqui, voto para quem puder vá lá assistir. E aí tu diz que tu mudou e dias depois está fazendo isso. Não, esse eu concordo. Se tu está fazendo isso, tu não mudou. Mas aí já sabe, isso é o perfil de quem tem dependência. O dependente químico, ele fala, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber, vou deixar de fazer tal coisa. E depois ele não consegue, porque a dependência do corpo é tão grande que o cara não consegue se libertar. Ah, mas então, eu te entendo, Gusto, mas daí ele me traz uma insegurança de que ele não vai me ajudar aqui em Porto Alegre. Gente, se tiver acompanhamento, se tiver acompanhamento... Tudo bem, só que o Grêmio tem que ter essa noção. Eu entendo a visão do JB, ela é bem profissional, ela é bem direta, e eu respeito que seja assim, só que a gente não está tratando de um caso puramente profissional, nesse caso do Luan. A gente está tratando de uma situação pessoal, de um profissional, é verdade, o Luan é um profissional da bola, é um jogador de futebol, mas que tem um problema, que não joga, que afeta fora do campo, e eu vou voltar a repetir aqui, ele tem culpa disso, eu não estou tirando a culpa dele. Só que, gente, a gente tem que pegar desse ponto, a gente tem que partir deste ponto, do ponto de alguém que estava sozinho, que não tinha apoio. Eu vi algumas entrevistas, e nas últimas horas, de pessoas que trabalharam com o Luan, recentemente, aí na carreira dele. O jogador, ele precisa? Ah, mas o jogador, ele ganha muito, ele tem... Ganhar muito ou ganhar pouco não é diretamente proporcional àquilo que vai fazer a tua vida ser melhor. O Luan estava sozinho em São Paulo. Sozinho, que eu digo assim, não é que ele não estava rodeado de pessoas. Ele estava sozinho, no que diz respeito a alguém, para levar ele. Existem pessoas que precisam de um apoio. E aí eu até faço uma pergunta para qualquer um de vocês aqui, eu não sou coach emocional, nem nada, mas é que este caso específico do Luan, ele mexe um pouco mais na hora de que eu possa me manifestar. Algum de vocês, hoje pela manhã, recebeu um abraço afetuoso, de fato, de alguém? Hoje? Sim, da minha esposa. Eu também. Como é que tu te sentiu quando tu foi abraçado afetuosamente por alguém que te ama? Me senti abandonado, ela foi para a Serra Gaúcha, eu vou ficar em Porto Alegre. Eu estou avulso aí, se alguém quiser fazer um... Se alguém quiser me convidar para um churrasquinho, na sexta ou no sábado, no domingo, eu tenho que viajar. Mas sexta ou sábado, se quiser, eu estou avulso aí. Eu estou aqui me manifestando de uma forma sentimental em relação ao Luan e o... O Renato é o único cara hoje com a capacidade de fazer isso. Perfeito. Mas aí, isso aí que o Diogo colocou é perfeito, concordo 100%, mas esse abraço não existia em Porto Alegre em 2019? Existia. Antes? Mas assim... O que eu estou dizendo assim... Existiu em 2015, 2016... Ele pediu um abraço para o Luxemburgo, o Luxemburgo não deu, ele encontrou no motel um abraço. Porque a questão é assim, o Renato... Não, eu estou falando da verdade. Não, o Renato dá a entender... Quem é jovem há mais tempo, como o Daniel e eu, por exemplo, a gente se lembra do Renato. Mas essa é uma forma... Eu gosto do Gufo porque é uma maneira muito educada de não se chamar de velho. É, velho. O Renato, quem lembra do Renato, ele era o cara da noite, ele era o cara da bebida, da festa, só que ele não era dependente. Então, o cara podia ir lá tomar uma cervejinha, fazer uma anoitada e depois corresponder em campo. Quando o cara é dependente, ele não consegue fazer isso. Ele não tem essa condição. E o meu medo, Diogo, aí eu concordo com tudo que tu falasse acima e embaixo. O meu medo é o seguinte, o Renato está passando a ideia de que é que era que nem ele. É assim, ah, não, eu sei, eu entendo isso. O cara vai para a baladinha, ele gosta da mulherada, ele gosta de uma bebida, está tranquilo. Eu vou ensinar para ele como passar por isso. Só que o Renato, talvez, ou pelo menos não está fazendo isso de uma forma pública, ele não está entendendo que o Luan não é ele, o mesmo caso que ele. O Luan não é só o cara da balada da noite, ele tem um problema de dependência. E esse problema, se ele não for tratado seriamente, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento médico, fisiológico, além dos abraços, que são muito importantes... É, mas eu acho que o Grêmio se cercou disso, né, Guf? Porque tem estrutura para isso, né? Eu não sei, tem que ter isso, né? Não sei. Não, é interessante, porque até, eu acho que é importante o que o Guf coloca pelo seguinte, porque a gente não tem informação ainda em relação a isso. Mas tem esse lado que o Diogo traz que é importante, né? Primeira coisa, ele se emocionou, isso é fato. Sim. A gente vê ele visivelmente emocionado. Isso é bacana. Segundo, ele tem um cara, pô, que vai dar uma enquadrada legal nele, e que tem moral para enquadrar. E é um cara que conhece as virtudes e conhece os defeitos do Luan. Cara, essa parceria, ela tem tudo para dar certo, pelo menos nesse aspecto.